Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar Sou aqui do canal Granja Suíno Mano Soba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba Desde já pessoal Queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito Queria pedir pra você aí que se inscreva Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like Pra estar fortalecendo aí o nosso canal, né? Pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos nossos vídeos E venha tá direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó Um vídeozinho rápido Hoje a gente tá descendo esses leitão aqui, ó Da creche Esses leitão aqui, eles estavam aí Lá no piso ripado, né? Na creche Um vídeo anterior aí eu mostrei eles lá E hoje a gente tá botando eles aqui, ó Nessa baia Né? Pra A partir de agora, né? Eles vão Tá iniciando aí na ração Já na ração de crescimento Na verdade, eu já fiz a transação, né? No início da semana eu comecei aí Colocar a ração pra eles 50% inicial E 50% de crescimento E a partir de agora, né? Eles vão tá comendo aí só a ração de crescimento Beleza? Já é um finalzinho da tarde aí aqui É por isso que o vídeo tá um pouco aí Um pouco escuro, né? O dia já tá Já tá se indo, né? Vamos dizer assim Olha só O som já tá se pondo E a gente tá aqui, ó Fazendo esse manejo com essa leitegada, beleza? Pessoal, esse lote aqui, ó É um lote aí de De 10 animais Na verdade, aqui era um lote de 12 Só que 2 já foram entregues É, 2 o O cliente já Já foi feito a retirada, né? E aqui tá esse lotezinho aí de 10 10 animais Nesse lote aqui, pessoal Tem 5 fêmeas E 6 machinhos É Daqui tem uns animais Que a gente já Já tá aí pra entrega, né? Só aguardando aí o dia do Pra o cliente vir retirar Na verdade Os animais já estão Prontos pra entrega, né? Esses animais aí Já estão com 70 70 e alguns dias De vida aí Se eu não me engano é 73 Então já estão aí No ponto, né? Geralmente A gente entrega Numa média de 50 a 60 dias Então esses animais aí Já tá mais do que no ponto, né? E lembrando, pessoal Que desse lote aqui A gente ainda tem Alguns animais Que estão aí É, disponível, né? Nesse lote aqui A gente tem alguns Machinhos E também Ainda tem Umas fêmeas Que estão disponíveis Então aí Quem tiver interesse, né? Pode tá entrando em contato aí Comigo Eu vou tá deixando O número aqui Abaixo aqui no vídeo E quem tiver interesse É só tá entrando em contato E a gente tá marcando aí O dia da retirada Ou então Se for aqui perto, né? A gente pode tá vendo A possibilidade De De a gente fazer a entrega, né? Numa média aí De até 100 quilômetros A gente faz a entrega O cliente Paga o combustível E a gente Leva o animal Beleza? Esse aqui, ó Esse futuro aqui Reprodutor Tá disponível Tem outros aqui também Que tá disponível, né? Então Quem tiver interesse É só tá entrando em contato E a gente vai tá aí É Me atendendo E fechando o negócio Beleza? Pessoal Esses leitão aqui, ó São Pietrans P.O. São os animais puros, né? São os animais puros É os Pietrans P.O. São os animais que tem uma procedência, né? Pai e mãe registrado Então Quem tiver interesse Entre em contato Que a gente vai ter aí O prazer, né? De tá É Fechando o negócio aí Com você, beleza? Agora Ó a qualidade, pessoal São os animais top, né? Eu queria fazer um vídeo É Mostrando a gente Retirando ele Lá da creche, né? E soltando aí no corredor Mas Por conta do horário, né? Eu acabei Não tendo como fazer o vídeo Eu precisava Soltar os leitão E Trazer eles pra cá, né? Mas Eu tô mostrando aí pra vocês, né? Esse lote aqui De Pietrans P.O. E a partir de agora É só Arrochar o crescimento nele A ração do crescimento E Nesse ponto aqui, pessoal Quem cria sabe Os animais Quando estão nesse ponto aqui, ó E uma semana pra outra Você vê o animal Se desenvolvendo, né? Rapidinho Eles Começam a ganhar carcaça Começam a ter um ganho de peso De ar muito bom, né? Na verdade De semana passada pra cá Eu já percebi Um desempenho muito bom Nesses animais De semana De domingo pra cá Eles Já A gente percebe Que eles já estão aí Desenvolvendo bem, né? Agora olha a qualidade, né? São os animais São os animais Que tem aí uma Vamos dizer assim Tem um grande potencial, né? Alguns pra Futura matriz E também Pra reprodutor, né? Então quem tá aí Em busca de Melhorar a genética, né? Você que quer dar uma melhorada Aí na tua genética No Teu plantel, né? Dá aí a oportunidade, né? De você Tá adquirindo aí Uma futura matriz Ou futuro reprodutor, né? Então é isso aí, pessoal Esse era mais um vídeo Que eu queria estar mostrando aí pra vocês Vou estar finalizando o vídeo Já tá ficando escuro Então vou estar finalizando o vídeo Então é isso aí Desde já Mais uma vez Meu muito obrigado, né? A você que tem aí Acompanhado aí o nosso canal, né? Que tem seguido aí o nosso Twitter Meu muito obrigado E você que chegou aí no nosso vídeo, né? No nosso canal Que ainda não é inscrito Eu queria pedir pra você aí Que se inscreva Ativa aí o sininho Deixa aí o seu like Pra estar fortalecendo aí o nosso canal, né? Pra que o YouTube venha aí E tá direcionando os nossos vídeos A outras pessoas, beleza? Então desde já Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu? Tchau!